Teu olho despencou de mim Não reconheço a tua voz Não sei mais te chamar de amor Não ouviram falar de nós A gente se esqueceu, amor Certeza não existe, não E a pressa que você deixou Não vem em minha direção Parece que o tempo todo a gente nem percebeu Que aqui não dava pé, não Que tua marra no meu peito não se deu Te vi escapar nas minhas mãos Eu te busquei mais Não vi teu rosto, não Eu te busquei mais Não vi teu rosto, não A ausência quer me sufocar Saudade é privilégio teu Eu canto pra aliviar O pranto que ameaça Difícil é ver que tu não há Encanto algum eu posso ver Nem telhado, nem sala de estar Odei tudo, não achei você Parece que o tempo todo a gente nem percebeu Que aqui não dava pé, não Que tua marra no meu peito não se deu Te vi escapar das minhas mãos Eu te busquei mais Não vi teu rosto, não Eu te busquei mais Não vi teu rosto, não Eu te busquei mais A CIDADE NO BRASIL